Com a concorrência no ramo de esquadrias, cada vez mais acirrada, um bom processo de compras é fundamental para um bom resultado financeiro de suas compras. Como você faz a gestão de suas compras? Você mantém o histórico organizado dos preços negociados em cada matéria-prima? Obra a obra, se você não faz isso, certamente está perdendo uma grande ferramenta de negociação com seus fornecedores. Com o Factory você terá todas as informações de compras organizadas e disponíveis em consultas e relatórios. Através da análise da evolução do preço de compras, você terá uma ótima ferramenta para ajudá-lo na negociação com seus fornecedores. Conheça mais sobre esse e muitos outros motivos para transformar a gestão de sua indústria de esquadrias com o Factory, o software de gestão são feitos especialmente para o mercado dos quadrias.